Hoje é 12 de agosto 2022, estamos aqui numa parte aqui que ficou um eucalipto aqui, a gente cortou os eucalipto, ficou o estoco aqui, depois de dois anos agora a gente vai limpar. Aproveitar essa área de um hectare e pouco aqui para a gente plantar, a gente vai destocar, a mais ou menos um hectare e pouquinho aqui, o clodo alto está ali, aproveitar a terra que a terra agora está cara para comprar, aproveitar o que tem. Amém. 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 Amém.